O E-Começo 2020.2 está diferente. O evento que marca a recepção dos calores da escola de comunicação acontece neste ano de forma remota. Este é o primeiro contato dos estudantes recém-chegados com os professores da universidade. O evento tem uma importância histórica e acontece em todo início de semestre. A pandemia mudou os rumos da cerimônia, mas não anulou o seu destaque entre alunos e docentes da instituição. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada por estarem aqui. A primeira mesa de debate recebeu os diretores da escola de comunicação, Suzy Santos, Sandro Torres e Alessandra Vanucci, com a pauta da comunicação e os desafios da vida contemporânea. Um dos desafios que eu acho muito complexos da vida contemporânea é que você tem que ser mil. Você tem que ser muitos. E não tem como fugir disso. Isso é uma realidade. Isso é algo que está transpassando a vida de todo mundo em todas as áreas, não só na comunicação. Alessandra Vanucci, diretora da extensão da ECO, fala sobre o papel central que os estudantes possuem nos projetos de extensão. Realmente, dentro da extensão, o aluno se torna autor do projeto. Autor no sentido, ali também, em latim interessante, autor, autor, vem de áudio, alguém que faz crescer, alguém que alimenta, alguém que fomenta. Eu acho essa função do fomentar extremamente criativa. É o lugar que a gente tem hoje para mudar a sociedade e a criar. Os próximos debates contam com a presença de profissionais de diferentes áreas da comunicação. A falta de diversidade nas redações também será pauta das rodas de conversa. O ciclo de palestras se encerra com um papo sobre a população LGBTQI+, e uma conversa sobre saúde mental. Para Suzy Santos, diretora da escola, a ECO deve honrar com seu papel de ser um espaço aberto e acolhedor de produção criativa. Mas a ECO é um espaço muito importante de conversa, de produção, de criação. A comunicação se faz tanto do ponto de vista eletrônico, quanto do ponto de vista presencial, quanto do ponto de vista material, artístico, social. E nós temos todas essas vertentes acontecendo simultaneamente. O E-Começo continua durante toda a semana, até a próxima sexta-feira, às três da tarde, horário que inicia a última live. A discussão é aberta ao público e permite a interação com perguntas pelo chat da live. Você pode acompanhar as palestras com os convidados pelo canal da Escola de Comunicação no YouTube. Eu sou Roberta Braga de Casa, para o TJUFRJ. E aí